Pessoas que você ama. Então olha só, pessoas que você ama, e é uma prática muito comum, pode ser que você esteja carregando. Quem seriam essas pessoas, Cleiton? Familiares. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou te explicar porque de primeiro momento você não vai entender. Filhos, você carrega filhos, vamos então simplificar para você, quando eu falo carregar, e o que é o carregar filhos. O filho quando nasce, você carrega ele no colo. Aí reparem que em determinado momento ele começa a engatinhar, daqui a pouco ele começa a dar os primeiros passos, e daqui a pouco ele começa a andar. Você, depois de um certo tamanho, de uma certa idade, você não carrega mais ele no colo, porque ele aprendeu a andar sozinho. Isso você tem que trazer também para a vida. O seu filho, em até uma determinada situação, você vai carregar ele, porque ele ainda não vai saber andar sozinho. Mas chega uma hora que ele precisa aprender a andar sozinho. Então, o fato de você ficar carregando o seu filho não quer dizer que você está ajudando ele. Não quer dizer que você está direcionando da maneira certa, porque ele precisa aprender a caminhar sozinho. Mas é muito comum, nessa questão, eu falo porque eu tenho dois filhos e eu me policio muito nesse sentido. Tem situações que eu quero carregar eles, mas eu não posso, porque eu não vou estar ajudando eles. Eu preciso ensinar eles a caminhar sozinho. Ensinar, quando eu falo para você não carregar, não é para você virar as costas. Ah, então meu filho, cada um que lute e se vire. Não é isso não. Mas tem que ter esse cuidado, porque é muito comum. Pessoas que você ama, o primeiro intuito, a primeira vontade que você tem, vou carregar. Não vou deixar ele passar por isso, não vou deixar ele nessa situação. Não, ele precisa aprender a caminhar sozinho. E de repente, como que os pais, eles têm uma percepção de que... Cai a ficha deles, de que realmente eles estão atrapalhando, às vezes, o processo do filho? A maioria atrapalha, no sentido de não ensinar da maneira certa. O que é o ensinar? O ensinar não é você virar as costas e falar, ó, se vira. Mas o ensinar é através de uma boa conversa. Então eu vou dar um exemplo. De repente, seu filho, ele está... Vou te dar um exemplo. Ele quer comprar um carro. Aí você olha e fala assim, poxa, mas meu filho não merece um carro. Ele trabalha. Ele é dedicado. Ele sai cedo de casa. Ele não gasta dinheiro à toa. Ele merece um carro. Mas vamos supor, ele ganha, por exemplo, dois mil reais. E ele quer um carro que a parcela vai ficar mil e oitocentos reais. Não tem condições. E aí o que você faz? Você vai lá e fala, não, eu vou pagar mil e quinhentos e você paga só trezentos. Não, porque ele merece. Sim, ele merece. Se você puder ajudar, e ele realmente tem essa mentalidade madura, ele não gasta para poder conquistar aquilo, vale a pena. Mas se você está fazendo algo que você não está ajudando, você está carregando, porque você não vai estar ensinando para ele. Entendeu? Até quando você vai estar carregando ele? Até quando você vai estar resolvendo problemas dele? Por isso que é importante ter situações que, olha, não. Ele precisa, entendeu? Ah, ele quer um carro. Então isso quer dizer o seguinte, ó. O que ele ganha, ele está ficando mais caro, mais ou menos assim. Então o que ele ganha não dá para ele comprar o carro. Então ele precisa ser promovido. Ele precisa ter um emprego melhor. Ele precisa ter um salário mais alto. É mais ou menos isso. A receita dele precisa aumentar. Quando você pega e começa a pagar algumas coisas para ele, você não está ajudando ele. Eu converso isso muito com o meu filho. Eu falo para ele, falo, olha, ah, eu queria fazer tal coisa. Eu falei, então, meu filho, ó. Então quer dizer que você está ficando mais caro. Então você precisa se dedicar no seu trabalho para você ser promovido. Você precisa, de repente, se especializar, fazer alguns cursos e tal. Por quê? Porque você já entendeu que o que você quer hoje, talvez não dê para você fazer com o salário que você ganha. Então você precisa ganhar mais. E esse ganhar mais vem de onde? Vem de um esforço, de uma dedicação, de trabalhar da maneira certa. Entendeu? Eu não vou ajudar ele se eu chegar e falar assim, ah, o que você quer? Você quer a tua coisa? Está aqui, ó. Pronto, o pai comprou. Não, não vou ajudar. Eu preciso ensinar ele a caminhar. Entendeu? Então é nesse sentido que eu falo que você tem que ter esse cuidado. Como que os pais sabem? Faz a leitura. Isso aqui realmente eu estou ajudando o meu filho ou eu estou colocando ele em uma zona de conforto? Isso aqui realmente eu estou ensinando o meu filho a caminhar ou eu estou carregando ele? E ele nunca está preocupado com algumas coisas porque eu sempre cuido de tudo. Essa leitura dá para fazer. São coisas diferentes. Exatamente. Entendeu? Então até onde realmente estou ajudando e até onde eu estou carregando ele e não estou permitindo que ele amadureça. Que ele aprenda com as experiências da vida. Então isso aqui é interessante. Tem uma frase que fala que uma bênção quando você não está preparado ela pode se tornar uma maldição. É, a bênção antecipada ela se torna uma maldição. É um exemplo muito prático. Seu filho tem 14 anos, 15 anos quer um carro. Você vai lá e compra. O carro na vida dele vai ser uma bênção. Desde que seja no momento que ele esteja habilitado, seja maior de idade. Entendeu? Então assim, ele é habilitado. Ele está habilitado para receber a bênção. Ok. Se você vai, compra antes. Pode virar uma maldição. Pode acontecer algo mais sério. Cleiton, tenho uma dúvida. Como que eu sei qual que é o momento certo de falar? Não, agora você toca, você anda com as suas pernas aí. Talvez não tenha um momento certo de você cortar e você falar, agora se vira. Isso tem que ser aos poucos. Entendeu? Isso vem muito da criação. Isso vem muito da maneira como você se relaciona com ele. Então assim, eu tenho meu filho mais velho é casado. E nem por isso eu viro as costas. Exemplo, tem situações que ele precisa de um conselho, ele precisa de algo. Entendeu? Então não vai ter uma idade que, olha, a partir dos 15 se vira. A partir dos 12, a partir dos 20, não. É muito do relacionamento, é muito da maturidade, é muito da experiência. Entendeu? Então assim, não tem aí um corte exato quando a gente fala sobre isso. E isso serve para uma amizade também? Serve, as pessoas que você ama. Então vai desde filhos, até mesmo pais, até mesmo o cônjuge, até mesmo... Mas a cônjuge, Cleiton, como assim? Mas é metade, né? Os dois? Não, mas tem coisas que você também tem que ter essa leitura. Então, em várias situações, tanto a Luciana fez comigo, quanto eu fiz com ela. Teve situações que a Luciana me carregava. Teve, olha, isso aqui agora você precisa se virar, você tem que aprender a fazer. E vice-versa, tem coisas que eu falo, Luciana, olha, eu vou te ajudar aqui, mas isso aqui você precisa. Entender? Você precisa tomar conta disso daqui. Então, com relação a amigos, a mesma coisa. Quando você gosta muito, amigo de infância, que você quer carregar até hoje, porque você gosta muito dele, porque você ama a vida dele. Então, tem isso também, amigos também. Cleiton, algumas pessoas acham que carregar, estar carregando outras pessoas significa a falta do perdão. Tem uma diferença em carregar pessoas e a falta do perdão também? Não, são duas coisas diferentes. O perdão tem a ver com mágoa, tem a ver... Esse carregar que você está falando... Entendi agora o sentido da pergunta. Mas mesmo assim, são duas coisas diferentes. Esse carregar que você está falando é... Ver as questões daquela pessoa, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Você está numa empresa, você vai para uma outra empresa. Aí você quer trazer essa pessoa junto. Você está carregando ela. Onde você vai, ela tem que estar com você. Você mudou de cidade, você está levando essa pessoa junto. Entendeu? Então, é importante ter esse discernimento. Esse carregar que você trouxe do perdão é o negativo. É você com uma mágoa, com rancor e está carregando ele dentro de você. Que também é errado, que também te prejudica, que também desacelera você no seu avanço. Porque você fica a todo momento lembrando aquela pessoa e aquilo vai te fazendo mal. Mas é um outro vídeo aí. É, mas é um outro momento esse carregar aí. Mas assim, desse primeiro ponto, como que a gente faz para... Não sei se é a palavra, mas impor um limite sobre essas pessoas e a gente não acabar realmente carregando elas. Aí você tem que observar o comportamento. Pelo menos é assim que eu faço com os meus filhos, com as pessoas que eu amo. Entendeu? Você tem que observar como a pessoa se comporta. Ó, vamos então para quem realmente entende sobre amor. Ok? Vamos falar de quem. Quem que realmente entende de amor? Jesus. Jesus. Ok? Existe amor mais genuíno? Não. Jesus carrega as pessoas. Se você cometer um erro, Jesus vai passar a mão na sua cabeça e fala assim, não, fique tranquilo. Ó, é diferente, não confunda as coisas. Cometi um erro e me arrependi. Não estou falando de arrependimento. Estou falando de passar a mão de... Não, imagina, não foi nada não. O que que é uma mentirinha? Para, vamos continuar. Isso aí é forte. Imagina, o que que é uma traição? Continua, não tem problema nenhum. Não. E Jesus, porque ele ama e se for necessário, ele vai repreender. A Bíblia fala até sobre castigar. Lá em Apocalipse, já tem, fala sobre isso. Então, olha só que interessante. Então, não é porque eu amo que eu vou ficar carregando. Nossa. Quando você conhece a palavra, quando você conhece Jesus, repare, você começa a amadurecer. E esse amadurecer é você começar a aprender o que você deve fazer. O que você deve fazer, você começa a avançar na sua vida. As coisas começam a ficar em ordem. Você começa a ter uma experiência diferente. Você desenvolve, você cresce, você avança. É isso. Desde que você faça aquilo que ele direciona, que ele ensina. Mas se você cometer um erro, ele não vai te carregar. Uma coisa é um livramento, uma coisa é o perdão pelo arrependimento. São coisas diferentes. O carregar, só para ficar claro aqui, o carregar que eu falo é, você está cometendo erros e Jesus está fingindo que não está vendo. Não, não existe isso. Entendeu? Não vai, se você cometer um erro, tem as consequências. Se for necessário um castigo para você ter um aprendizado diante de algo que você fez, é inevitável. É igual o filho, se o filho errou, você vai colocar de castigo. Ó, você não vai mais mexer no celular hoje porque você falou alto, porque você gritou. É um castigo. Entendeu? Então Jesus aqui também nos ensina muito sobre isso. Então é por isso que é importante você refletir. Quem são as pessoas que você está carregando? Que porque você ama essas pessoas, você está fazendo de tudo por elas. E você não parou para pensar que você é quem está prejudicando essas pessoas. Porque, exemplo, se Deus quiser tratar essa pessoa, ele não consegue, porque você toda hora coloca a mão. Se Deus quiser ensinar algo para essa pessoa, ele não consegue, porque toda hora você fica ali resolvendo os problemas dela. Ela não consegue amadurecer. Ela não consegue avançar. Então é importante ter cuidado, porque você está carregando pessoas que sim, que você ama, mas que na realidade elas não amadurecem porque você não deixa. Elas não têm uma experiência forte com Deus porque você não deixa. Elas não aprendem algo, não aprendem a ser responsáveis porque você não deixa. Porque a todo momento você está carregando essa pessoa. Caraca. 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 Caraca.